O que é isso? Amém. 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 O que? Eu estou indo para a frente. O que eu estou indo para a frente? Amém. oi oi eu prefiro oi 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 A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. em Rébendam e Bays, do nord, do descobertas do inglês do inglês O inglês é o inglês do inglês do inglês do inglês do inglês do inglês Obrigado. ... A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL